Fala, tropa! Já pediu a forneiria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Antes da gente começar a falar sobre a montagem desse elenco, ele é o campeão da América, acho que é importante a gente falar também sobre a primeira passagem do Fernando Diniz pelo Fluminense, que foi uma passagem onde o Diniz sofreu com resultados, mas com um desempenho que não era compatível com os resultados do Fluminense naquela ocasião. Eu queria saber qual foi a maior diferença do Diniz da primeira passagem para a segunda passagem na sua visão? Não tem muita diferença. O Fernando Diniz tem conceito. Conceito de futebol, outro que tem muita convicção naquilo que faz. Eu costumo resumir o Fernando em três situações. O Fernando é muito humano, o Fernando é muita transpiração e o Fernando é muita inspiração. O Fernando é essa trilogia. Ele é muito humano, muita transpiração e muita inspiração. Então, já naquela oportunidade, nós sabíamos quem ele era. E naquele momento, talvez não desse para fazer uma continuidade dele. E aí houve um rompimento. Mas esse rompimento foi até bom. Para ele e para o Fluminense. E automaticamente para nós. E sempre acreditamos. Porque ele transitou um pouco mais. Mas sempre pensando no Fluminense. Sempre. O Fluminense nunca saiu do imaginário dele. Ele tinha essa coisa de voltar mais maduro, né? Muito claro. Porque ele saiu. Eu sou amigo dele desde a época que ele era jogador. Eu trabalhei com ele em três clubes diferentes. Trabalhei no Corinthians, no Vasco, no Fluminense e no Flamengo. E eu mantive sempre essa relação com ele. Sempre ligando para ele. Falando com ele sobre a vida dele e tal. E volta e meia, ele falava no Fluminense. Então, eu tinha essa certeza. E o Mário também tinha muito essa certeza. Na primeira oportunidade, trouxe o Fernando de volta. Com as mesmas convicções. Com o mesmo formato. Sempre muito avançado. Sempre muito moderno. Olhando sempre para frente. Haja visto que o Fernando é notícia no mundo todo. O mundo fala do Fernando. Porque o Fernando tem uma coisa para o futebol brasileiro. Que é exatamente sair da mesmice. Ele não é mesmice. O Fernando é, para o futebol brasileiro, talvez um dos grandes inovadores do futebol brasileiro. A pessoa que mais contribui para tornar o futebol brasileiro moderno. E sair de uma mesmice cansada. Bem cansada. Difícil as pessoas entenderem isso, né? Esse problema que ele passou em 19 aqui. Diferentemente, mas com o mesmo conteúdo. É o que ele está passando na seleção brasileira. Ele está fazendo um processo todo novo. E que demanda tempo. Espero que dê tempo a ele. Para ele inovar também na seleção brasileira. O Fernando é isso. O Fernando é inovação sempre. É uma pessoa que sempre, quando a gente conversa, ele sempre traz um fato novo. Para se discutir. O grande uso também. Mas a passagem dele aqui, 19, acabou sendo produtiva. Respondendo a sua pergunta direto. Sendo produtivo porque ele voltou mais... mais consistente. Mais sabendo que o Fluminense é o clube da vida dele. É o clube que ia dar a ele aquilo que ele buscava. E, graças a Deus, se consumou. Título da América, né? É, os dois primeiros títulos do Fernando Diniz. Lógico que o mais importante, o mais robusto é o da Libertadores. Mas o Diniz era taxado aqui no Brasil. Aquela cobrança, né? Quando vai ganhar o primeiro título? Quando vai ganhar o primeiro título? Ganhou o estadual desse ano. E se você pegar pela final do Flafu com um baile daquele jeito por uma rivalidade que tem, é um peso. Você pode considerar que o Carioca hoje em dia tem... Reduziu. Mas ganhar de quatro do Flamengo com aquele baile dá um peso. E depois vem a Libertadores, né? Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dê essa moral pro Charla aí. Vrau!